As alianças dos meus pais, as alianças, alianças dos meus pais, eu dei pra você. Eu dei pra você que era pra você vender pra pagar a taxa de diploma. Se não tem diploma, o que que você fez com as alianças? Eu vendi, mãe, pra comprar um presente pra Alice. Você vendeu pra você comprar um presente pra Alice? Aquela menina que tem tudo o que ela quer na vida. Mãe, eu queria que ela pensasse que eu era rico. Guilherme, aquela correntinha, aquela correntinha que eu usava aqui no pescoço, uma correntinha que meu pai deu quando eu fiz 15 anos, eu sinto uma falta daquela correntinha, era a coisa mais querida que eu tinha. Eu ficava aqui. Toda noite eu tirava ela e botava ela ali. Ali, ó, ali embaixo daquele abajur, ó. Botava ela lá. Aí teve um dia que eu não achei. Eu não achei ela. Aí você falou que eu devia ter perdido. E eu achei que eu tinha perdido, mesmo que eu tô velha, né? Eu achei que eu tinha perdido. Eu fui procurar ela até no hotel, mas eu sabia que eu tinha deixado ela ali. Eu tinha deixado ela ali. Parece que eu tô vendo ela ali. Você pegou ela? Você não mente, não, Guilherme. Eu sei você mentir. Eu não sei o que eu sou capaz de fazer. Você pegou ela? Peguei sim, mãe. Eu usei o dinheiro da sua correntinha pra pagar os documentos falsos. Você roubou a tua mãe? Criei, eu sei. Você roubou a tua mãe? Você roubou, 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 roubou. Para, 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 para. Você não tem vergonha de roubar a tua mãe? Para, para, para. Você não tem vergonha. Você roubou a tua mãe? Tu desgraçado. Como é que você rouba a tua mãe? Uma correntinha que o meu pai me deu, seu ladrão. Seu ladrãozinho. É melhor a gente tentar dormir um pouco. Você precisa descansar, mãe. Eu vou pro meu quarto. Você não vai, não! Você não vai pro quarto, não! Você vai dormir no sofá. Você dorme no chão. Dá-me onde você quiser. No quarto, eu durmo eu, que eu tô com os ossos doento. E aí eu... Tchau.